O maior problema das pessoas ricas é o absurdo de dinheiro que possuem, impunemente. Essa classe social exclusivista não pensa materialmente que paga por seus luxos, mas que são merecedores das regalias caras da vida como um direito adquirido inatamente. E para garantir sem maiores esforços, ou usufruto desses recursos muitas vezes herdados e ilimitados, se valem do profissional liberal mais aproveitador de todos, os advogados. O livro O Diário Escarlate, de Louis Alkenclos, é um romance curto de construção de uma importante firma de advocacia em Wall Street. Isso significa dinheiro grosso e negociatas nem sempre muito claras aos olhos da lei fiscal. Herança e divisão de bens pós-divórcio era o principal foco da firma no período entre guerras. O negócio familiar crescia com o número de filhos bem-nascidos e casamentos por interesse. Ambrose, patriarca que só teve filhas e apenas uma delas se destacava aos olhos dele. E por isso ele ficou seriamente desnorteado quando o gerro, casado com a predileta, teve um caso extraconjugal nada discreto. Rodman, que passava a imagem de conservador puritano, tanto nos costumes pessoais como profissionais, caiu em desgraça quando se divorciou da filha do patrão e ainda por cima perdeu o alto cargo que tinha na firma. O segundo, logo abaixo de Rodman, Harry, invejoso que só, ajudou na queda do muy amigo dos tempos de universidade. Esse Harry é exemplo de raça ruim de advogado. Ajudava velhas endinheiradas a gerenciar suas fortunas, planejava fusões corporativas agressivamente e cobrava honorários extras exorbitantes. Também era um galanteador e talarico. Ele fez de tudo para derrubar do altar moral Rodman. E isso incluiu dar uma prevaricada, termo jurídico, na esposa do pró-bo-adversário. Girando entre as linhas desse pastiche shakesperiano, tem casais vivendo de aparências, nas altas rodas da sociedade nova-raquina, gold diggers, que são os famosos aplicadores do golpe do baú, divórcios, litigiosos, filhos negligenciados, pais indulgentes e mães comodistas. A vida de riqueza sem realmente gastos extravagantes. É muito tédio. Eu peguei esse livro por causa do título e da cor da capa. Se chama Diário Escarlate, mas é verde a cópia. A obra é daquelas que falam sobre assuntos entediantes, de forma muito interessante. Homens que só pensam em processos e discutem qualquer assunto nos termos da lei jurídica. Mulheres enfastiadas da vida fácil e adultério para temperar a monotonia, que acaba virando a chata e velha rotina. Escrita muito inteligente. Tão inteligente que chega a ser asséptica, neutra e sem imagens ou fortes emoções. O cinismo e a hipocrisia são mais valorizados e, por isso, mais negociáveis e práticos do que a fidelidade e o respeito próprio.